E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Demolidor. Galera, o seguinte, estamos de volta a essa Sansuki de Valhalla, já iniciando o episódio número 71. Hoje, galera, a gente vai dar início a missão que com mãos cinzas, tá? Faz parte do ataque que a gente está fazendo ao, digamos, a Fulk, a resgatar o irmão do Eivor, o Ziggott. Essa missão, galera, é o seguinte, a gente vai queimar os depósitos de grãos em Goofruits, tá? Então vamos lá, galera, vamos detonar. Mas antes, eu peço, deixa aquele gostei aí, por favor, meu amigão, minha amigona, se inscreva no nosso canal, claro, e ativa aqui embaixo o sininho. Por favor, galera, ativa o sininho e sai junto pra gente detonando. Let's go, vamos então começar. Primeiro eu vou dar uma olhada aqui no cenário, mano. Ver o que eu posso pegar. O que eu posso saquear, na verdade, né? Mas talvez a gente detonou os caras aqui, mano. E agora a coisa vai feder. Eles não quiseram ceder, né? A gente tentou apaziguar, ele tá aqui conversando, fazer com que os caras cedam, né? Mas os caras não quiseram, então a gente partiu pra porrada. Então agora a coisa vai feder, a gente vai, literalmente, tá rasgando o verbo com eles. Eu tô procurando flecha, galera. Mas não tem flecha aqui. Então vamos ver onde aqui é essa missão. Eu nem ativei, peraí. Beleza, vamos lá. Ela fica... Tá. Fica aqui. Vou marcar um capô perto. Pessoal, eu marco o local porque o negócio de gravação fica bem em cima do mapa. Então eu não consigo ver exatamente onde tá. Enfim... Acho que o Ubisoft podia modificar esse mapa aí, ou então falar com... Sei lá, mano. Isso aí. Tá, dá pra lá. Vamos lá. Vamos chamar o cavalo? O que que é, bestado? Tá, vai lá, ó. Eu tenho que falar com o Taduba. Tá, dá pra lá. Tá, dá pra lá. Calado, mano. Tá, vamos lá. Opa! É aqui, galera. O que é, bestado? O que é, bestado? A gente pode comer aqui. Não, vamos falar com o Ubba. Está tudo pronto? Para uma cidade de camponeses e pastores... O que não falta aqui são espadas. Pela roupa, um deles é um tento. Tinha uns homens mal encarados com ele Entraram na casa comunitária Se tivermos cuidado Podemos queimar os silos de grão Sem chamar a atenção do Tem Isso foi uma piada Pra cima deles Faz tempo que não vejo um guerreiro saxão Que vale alguma merda Beleza, vamos lá Olha as cabanas que a gente tem que queimar Silos queimados O que é 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 Nóis! Tá, já entendi. Jesus está do nosso lado. Vamos lá! Tá, é esse negócio aqui, mano. Ah, deixa eu ver com meus pais. Tem mais pra cá. A outra ali, ó. Esse vai ser mais difícil se aproximar porque tem muitos soldados aqui, mano. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Caralho, mano. Onde é que tá faltando mais? Cara, tem alguma coisa aqui de valor, mano. Não, 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 não. Depois eu procuro. Um já foi, dois já foi, três já foram. Tá faltando o que é onde mais, mano. Deve ser mais pra cá, mano. Tá ali, ó. Vamos lá, vamos lá. Que coisa. Ai! Meu Deus. Vai lá! Mas eu já as numbersサduói a ponto de a Turk compartia em alguns mor sao. Ah não! Caralho, mano! Nossa, você é muito sacanagem de parar agora a missão, mano! Preciso comer alguma coisa, mano! Ae! Ae! Nossa, mano! Eu ia falhar no finalzinho, mano! Nossa, é muito sacanagem isso, mano! Tá, vamos lá! Vamos voltar pro local ali! Vem cá, cavalo! Vamos voltar pro local, mano! A gente conseguiu fazer a missão! Só que agora fiquei muito, mas muito curioso! Vamos ver o que que tem lá, mano! Pera aí, deixa eu marcar aqui no mapa! Aqui, ó! Vamos lá! Vou limpar aqui e marcar aqui, mano! Vamos lá, hein, mano! Isso aqui me interessou muito, hein, mano! O que que tem nessa coisa, mano? O que que tem nessa coisa, mano? Vamos lá! Fique tranquilo! Não vou matar vocês, não! Provavelmente você vai dentro! Aquilo ali é um ponto de circulação, galera! Ou não! Tá? Provavelmente isso deve ser dentro do subsolo! Dentro da igreja! Fato! Mas cadê a abertura da igreja, mano? Tá! Tem que subir, né? Vamos lá, vamos fazer uma festa aqui dos caras! Caralho, mano! É sério que os caras iam tentar me atacar aqui de cima, mano! Tá! Beleza! Cara, eu tô sem flecha agora, mano! Beleza! Tá! Tá! Aqui não tem nada! Beleza! Ah! Nossa, olha isso! Ainda tem mais coisa aqui, galera! Olha aí, tem alguma riqueza! Que boa, hein, mano! Isso é louco! Aê! Túnica de Nentor, mano! Caralho, mano! Aí sim! A gente tá sem flecha, mano! Deixa eu ver se dá pra criar flecha! Nossa, até quero ver essa túnica, mano! Vinte e sete! Vinte e oito! Beleza! Nossa, aí sim! Galera, é o seguinte! Eu vou ficando por aqui daqui a pouco, ó! Tamo de volta já iniciando! O episódio número 72! Já assistindo os vídeos de bala, então, no patch! Valeu, galera! Em sequência, a gente vai fazer essas missões aqui! Terra queimada! Cortando as linhas, tá? Então, no próximo episódio, Já tamo de volta aí detonando! Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!